Diplomatas passam vergonha tentando explicar a ligação de Lula e o Hamas. Lula não escapou e a ligação veio à tona, a vergonha e a máscara que acaba de cair. Os diplomatas do Brasil passaram vergonha ao tentar justificar a ligação vergonhosa entre Lula e o grupo terrorista Hamas. Os diplomatas brasileiros estão no exterior passando vergonha em uma declaração que além de relativizar o ataque terrorista nem sequer cita o Hamas como autor das atrocidades. Lula colocou o Brasil novamente no lado errado do conflito, a exemplo do que já havia ocorrido em relação à invasão e ataque da Rússia na Ucrânia. As relações entre Lula e o Hamas surpreenderam aqueles que conhecem pouco o petista. O senador Sérgio Moro destacou domingo a mensagem em que o grupo terrorista cumprimentou Lula pela vitória em 2022. Aliados PT e PSOL deram apoio à causa palestina, entre aspas, e evitaram críticas aos terroristas que executaram e sequestraram jovens e até crianças. A coluna do Diário do Poder de Cláudio Humberto, diplomatas brasileiros que chefiam postos no exterior até se esforçam, mas encontram dificuldade para conter o desgaste do petista. A Europa, desistindo de Lula, ainda prevalecem suspeitas de corrupção, mas o episódio da Ucrânia foi letal, explica um experiente embaixador. A justificativa de Celso Amorim também trouxe à tona uma escancarada atribuição de protecionismo a um grupo que extermina judeus. O ataque do Hamas contra Israel é o pior já registrado em 50 anos. No entanto, para o ex-chanceler Celso Amorim, os atentados não podem ser vistos como um fato isolado, já que refletem a decisão de governos israelenses de deixarem de lado o processo de paz nos últimos anos. A Amorim, que é assessora especial para assuntos internacionais da presidência da República, ou melhor, do presidente Lula, reiterou que o ataque a civis sempre tem de ser condenado, lastimado e não se justifica. Entretanto, não pode ser visto como um fato isolado e culpa a Israel por deixar de lado os processos de paz, quando, na verdade, a nação santa é aquela que vem buscar do paz com todos os países árabes. E, claro, se baixarem suas armas, sabem bem que não mais existirão. Segundo o ex-chanceler, o ataque ocorre depois de anos de tratamento discriminatório, não só na faixa de Gaza, mas também da Cisjordânia. Nessas regiões ficam a maioria dos palestinos. A Amorim relembrou uma ofensiva de Israel em julho no campo de refugiados de Jenin. A ação deixou oito palestinos mortos e cinquenta feridos. Isso não justifica, volto a dizer, observou ele. Mas o que vejo é o resultado dessa atitude do aumento dos assentamentos israelenses é a dificuldade de avançar no plano de paz. Como se Israel não trabalhasse há tantos anos pela paz. E quando Israel se vê, de certo modo, desprotegido, os terroristas avançam e Celso Amorim quer culpar a nação de Israel. O assessor especial da presidência acredita que a falta de compreensão de Israel sobre a necessidade de fazer concessões e reconhecer o legítimo direito do povo palestino motivaram a situação da guerra. A Amorim diz que o conflito acaba deixando cada vez mais distante a linha defendida pelo governo brasileiro de dois estados vivendo pacificamente lado a lado. Ele diz que a mera repressão não resolve a guerra. O assessor especial da presidência diz acreditar que os brasileiros que estão no local conseguirão ser retirados pelo governo. Gente, é um absurdo o que nós estamos vendo acontecer. Essas declarações de aliados de Lula, do próprio governo e também de ex-ministros, ex-chanceleres e aliados fortíssimos do governo petista que está sempre, sempre nesta luta do lado daqueles que a verdade nunca esconderá que são os verdadeiros terroristas. Pessoal, é hora de compartilhar. O governo brasileiro está passando vergonha. Lula está passando vergonha. Diplomatas estão passando vergonha tentando justificar. Não é nem explicar. É justificar a ligação entre Lula e o Hamas que parabenizou o petista pela vitória em 2022. Deixe o seu like, deixe a sua mensagem, compartilhe, denuncie. Vamos mostrar a verdade para o povo brasileiro. Oi, gente, tudo bem? Olha só, eu quero falar de algo muito importante para você. No link da descrição desse vídeo, nós temos um site, é isso mesmo, um site que vai contar para você uma novidade incrível para você ganhar dinheiro aprendendo algo novo. Ontem eu conversava com algumas pessoas que diziam, Rodrigo, como está difícil arrumar trabalho? E eu disse, por que está difícil arrumar trabalho? Porque hoje não basta ter um bom currículo, você tem que fazer provas e mais provas, processos seletivos para fazer entrevista de emprego que você nem sabe se você vai ser contratado. O que significa isso quando essa pessoa me disse sobre essa nova realidade do mercado? Significa, gente, que tem muita pessoa fazendo a mesma coisa. Tem muita pessoas, muita gente se qualificando e muito bem com faculdade, com curso técnico, sabe, com especializações para disputar sempre a vaga do mesmo emprego. É muita gente fazendo a mesma coisa. E isso, gente, o mercado está saturado. É por isso que eu estou convidando você, principalmente você, vovô, você vovó, pai de família, você é uma pessoa que já está com a vida resolvida e você gostaria de ajudar, de orientar alguém da sua família que você percebe que está com dificuldade aí de ter um futuro promissor. Por quê? Está estudando, está se preparando como centenas de milhares de pessoas para oferecer o mesmo serviço, a mesma questão técnica para, sabe, para fazer o mesmo. É por isso que está muito concorrido. Eu convido você a aprender algo diferenciado, algo que poucas pessoas ainda neste país continental e neste mundo tão grande está fazendo com excelência, que é prestar serviços pelas redes sociais a megas empresas, a indústria, ao comércio de maneira especializada, pontual e técnica. Não adianta ficar procurando cursinhos na internet para isso. Não, não, não. Você tem que vir para o caminho aonde as coisas já estão dando certo. Por isso que eu ofereço para você aqui, link na descrição, para você que está me assistindo pelo YouTube, tá? E ofereço para você os links da bio, para você que está me assistindo pelo Instagram. Rodrigo, possibilidade de ganhar dinheiro. Olha, aqui, nesta oportunidade que eu estou gerando para você, você inicialmente pode ter uma média mensal de R$ 5.500,00 ou você fazer uma média de R$ 400,00 por dia aplicando técnicas incríveis, certas, corretas, com uma equipe de profissionais que vai ensinar você. É isso mesmo, você precisa aprender. Não adianta, gente. Temos que aprender. Então, valorize seu tempo, valorize a sua dignidade, valorize aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua mão de obra. Você vende o seu tempo por quanto? Então, eu convido você a empreender o que você tem de mais valioso, que é o seu tempo. Primeiro, link na descrição ou vai no link da bio para você saber mais sobre esse projeto. Gente, vai por mim, já faz nada nada cinco anos que nós estamos apresentando este projeto que tem mudado a vida de muitas pessoas. Não é de ontem, não foi de repente. Ah, inventamos de trazer essa novidade para você. Não, estamos trazendo algo que já funciona, que já dá certo, que pessoas já tiveram suas vidas transformadas. E eu sempre faço questão de trazer aqui para os espectadores aqui do nosso canal, tá bom? Link na descrição, oportunidade de trabalho, link na bio, oportunidade de trabalho, vagas abertas. Comece hoje mesmo, faça parte dessa equipe, não perca mais tempo. Corre lá.